E olha! Oi, oi! Oi, gente! Tudo bem? Bom, agora eu vou falar bem baixinho, porque... baixinho, né? Mais ou menos. Porque a Manu tá dormindo praticamente aqui do meu lado, no tapete. E vou falar baixinho pra ver se ela deixa eu gravar, né? Então, nesse vídeo eu vim falar sobre o meu cabelo. Que muitas pessoas aí ficaram me perguntando que de um dia pro outro, assim, eu apareci loira nos vídeos. E o que aconteceu? Eu pintei ele. Pintei não, né? Mas eu mudei ele. Foi dias antes do aniversário dela, que eu queria, tipo, dar uma mudada, né? Mas eu não gostei. Eu preferia ter ficado morena, porque no lugar que eu fui, foi aqui perto da minha casa mesmo. Eu fui pra ir em um salão. Sendo que eu cheguei lá, ele estava fechado. Foi na quinta-feira, né? E o aniversário da Manu seria no sábado. E eu fui no dia que eu tive tempo, né? Que eu vi que tava mais tranquilo, que eu poderia ficar lá durante horas, como eu sei que ia demorar mesmo. E foi uma semana muito corrida. Mas na quinta-feira eu tive uma folguinha, então eu fui lá. Sendo que o salão estava fechado, que eu costumo ir sempre. Então, o que aconteceu? Eu não ia deixar de fazer, porque talvez sexta, né? Era quinta, sexta e sábado não iria dar tempo. Porque eu queria fazer o reflexo, né? E demora e tal. Daí eu fui em outro, que é aqui perto também. Que é um salão até bem bonitinho, arrumadinho, todo chiquezinho, sabe? E já tinham me falado desse salão, que era bem, tipo, carinho, né? Que o salão era muito chique. Que a moça fez curso não sei aonde. Que tem um salão Icaraí, etc. Então, eu fui lá. Fui lá, ela me cobrou 150 reais pra fazer o reflexo. Esse não é o valor que eu tô acostumada a pagar. Eu pago bem mais barato, pagava, né? Porque eu fazia, sempre fiz reflexo e tal, antes de engravidar da Manoela. Sempre fui loira. Sendo que depois engravidei e tal, e amamentando, não pude mais pintar o cabelo. Mas ainda tô amamentando, tá? Só que o pediatra liberou agora. Então, eu fui lá e fiz o reflexo. Expliquei pra ela que tinha muito tempo que eu não pintava mais o meu cabelo. Que ele já tava natural, castanho claro, né? Que é o natural do meu cabelo. Ele tava bem bonitinho. Eu acho que eu fiz uma merda. E daí eu expliquei pra ela, não, vamos lá, a gente faz. E outro detalhe é que o meu cabelo, ele tá com queda. Ele tá, tipo assim, tá muito fragilizado. Não nos fios mesmo, mas na raiz. Porque antes de engravidar também da Manoela, o meu cabelo tava caindo muito. Eu tava cheia, eu ainda estou, né? Cheia de falhas aqui, mais na parte de cima. E dos lados também tem um pouco, mas é mais em cima aqui que tá com bastante queda. E eu já fui em vários dermatologistas e ninguém sabe o que é. Então, pra mim não sair do consultório com o diagnóstico, eles falavam que era ou emocional ou genético. Assim, genético, eu já descartei porque ninguém da minha família é careca ou sabe. Tem esse tipo de... não tem ninguém assim. E emocional, acredito que não. Porque já há vários anos, sabe, aos poucos, não é, ele não cai horrores. Mas caiu agora mais depois que eu tive a Manu. Mas ao longo dos anos ele sempre foi assim, sabe, falhando e caindo aos poucos. Não é aquela coisa notável de cair um bolão, sabe? Mas sempre foi assim. Então, aí eles falavam que é por causa da gravidez e tal. Com certeza depois do parto piorou um pouco. Mas antes eu já tinha isso. E a Manuela acabou de acordar. Então, é o que eu estava falando. Aí eu expliquei tudo isso pra ela, que meu colo está fragilizado, que eu não poderia passar nada na raiz. Que até a dermatologista mesmo que eu tô me tratando, ela já me passou uns remédios, um shampoo. Pra tirar a oleosidade, que eu tenho bastante. Ela falou que eu não poderia passar química. Que não era bom, né, passar química no couro. Ai, no couro. Palavra feia, né? Na raiz, na raiz dos cabelos. Então, eu falei, expliquei tudo isso pra ela. Ela disse, não, tá bom, vamos fazer um reflexo. Eu não vou pegar muito na raiz. Não. Tá bom. Daí ela fez. Daí, logo quando ela acabou, eu olhei esse no espelho e falei assim, nossa, que isso. Ó, o Manu ali. Primeiro que eu tinha falado pra ela que eu queria, eu não queria aquele amarelão. Eu queria mais pro branco. Não um platinado, porque um platinado tem que passar vários produtos que iriam agredir o meu, a minha raiz. Então, eu falei pra ela, mas o que você puder puxar aí pro branco, você puxa que futuramente, quando meu cabelo estiver mais forte, eu vou fazer o platinado, né? Que é o que eu realmente queria. Expliquei tudo isso pra ela nos mínimos detalhes. Então, ela fez reflexo e eu... Gente, eu falei, eu olhei no espelho e falei assim, como assim? Eu falei que eu não queria amarelão e meu cabelo estava amarelão, quase cor de abóbora. Gente, vocês não tem noção. Daí, ela falou assim, não, é porque o seu cabelo, ele tá ralinho aqui na parte de cima. Então, por isso, ficou muito claro. É porque aqui, agora, ele tá... Eu prendi aqui atrás. Não tá aparecendo a franja. Mas aqui na parte de cima mesmo, onde tem menos cabelo, ela puxou muitas mesmas. Muitas. Então, tipo, aqui ficou tudo louro e aqui ficou mais, tipo, parecendo reflexo, né? Então, ela falou assim, não, é porque o seu cabelo tá ralinho. Poxa! Mas, sabe, o cabelo tá ralinho em cima, então você não faz em... Não sabe fazer em cabelo que é mais ralo. Gente, eu fiquei com tanta raiva que eu tive que falar, sabe? É... Eu falei assim, não, não, não quero assim, não. Tá feio, não sei o quê. Sendo que... Ela foi e passou um tonalizante. Passou um tonalizante. Ela já tinha matizado, que ela falou antes. E deu aquele resultado de amarelão e muito claro aqui em cima. Daí, ela foi e tonalizou pra uma cor lá mais escura. Daí, escureceu assim e ficou nessa cor, que ficou menos mal, né? Eu ainda assim, não gostei. Se eu pudesse, eu tacava uma tinta castanha de novo no meu cabelo. Mas eu não quero ficar passando muita química por causa do tratamento. Então, eu não posso agredir muito o meu cabelo, entendeu? Por causa do tratamento. Então, eu falei assim, não, tá bom, tá bom. Deixa assim mesmo, porque não tem como. Porque senão eu ia querer tacar um castanho tudo de novo e fazer em outro lugar. Mas daí eu queria... Não, eu queria menos química possível no meu cabelo. Enfim. Então, ficou assim. Eu vou ser sincera que eu não gostei. Porque não era o resultado que eu queria. Eu queria um mais, tipo, chegado pro platinado. Mas ficou isso aí. E eu tô me acostumando. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que esperar ele crescer mesmo. Não sei, não sei. Vou ver o que a dermatologista vai falar. Então, assim ficou meu cabelo. E eu sempre fui loura, gente. Eu sempre gostei de ser loura. Mas aquele castanho tava legal no meu cabelo. Eu tinha feito um corte também, dias antes do aniversário. Tinha ficado legal. Esse corte, né? Mas... Fazer o quê? É vida, agora já foi. E eu vou ter que me acostumar com esse loura. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou correr pra gravar o outro vídeo de pós-festa. Beijão e até o próximo. Tchau. E olha... Oi, oi. Esses aqui são os que estão, tipo, nascendo. Graças a Deus estão nascendo. Cabelo, né? Menos mal.